É a ponte do funk, é o ponte do mandelão, porra! Ave Maria, tinha que ser o teoria É o que com nós vagabundo? Então olha no olho Quando tu veio com fubá eu já tava, era com o bolo pronto O meu ouro, minha fortuna, é fruto da minha luta Então se posa, moutruta, quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem, as neném as mais cavalonas Enquanto eles jogam na Vars, nós jogam no Barcelona Tá em choque no talque, bração, tá nervoso, a foi tu Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar 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 Não olha pra trás, que o bicho papão vai te pegar A BMW nós tem, as neném as mais cavalonas Enquanto eles jogam na Vars, nós jogam no barco agora Tá em choque no talque, bração, tá nervoso, a foi tu Acelera esse seu motor mil e abre espaço que eu tô te ver hoje E abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar